Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Recebem hoje o auxílio emergencial de R$ 600,00 mais de 4,2 milhões de trabalhadores com poupança social digital da Caixa e beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social final 3. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro fez um balanço sobre o pagamento do auxílio emergencial. Até agora, 18 milhões de brasileiros já foram beneficiados, num total pago de R$ 12,2 bilhões. Ainda de acordo com o presidente, mais de 10 milhões de contas poupança social digital foram abertas sem custo para os cidadãos. 22 ministérios participam do Comitê da Crise da Covid-19. Parlamentares foram conhecer de perto o local que funciona no Palácio do Planalto. Criado há um mês, o Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise da Covid-19 está montado no segundo andar do Palácio do Planalto, um piso abaixo do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. O centro conta com representantes dos 22 ministérios de agências reguladoras, como a Anvisa e a ANAC, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES. Os ministros da Casa Civil, Braga Neto, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, apresentaram o local a parlamentares. O Brasil realmente passa na frente nessa questão. Acho que os indicadores estão sendo bem construídos e principalmente a interligação entre os ministérios e não só ministérios, mas órgãos dentro dos ministérios capazes de tomar atitudes mais rápidas. Agiliza muito os processos e agilizando esses processos a tomada de decisão é mais rápida e com isso a gente ganha vidas. Nesta sala são articuladas medidas para enfrentar o coronavírus, como o envio de insumos médicos aos estados e a logística de transporte de material. Aqui também são monitoradas as ações já tomadas pelo governo durante a pandemia. Há necessidade que todos se falem para ter respostas, seja na área logística de deslocamento de material, respiradores, máscara, ou então necessidade de fazer escolta, tudo coordenado num local só que é aqui. Com o apoio dos ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa e do Itamaraty, a Polícia Federal coordenou uma mega operação internacional para repatriar o criminoso Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, que estava foragido havia mais de 20 anos. Ele foi localizado em Moçambique e trazido para o Brasil neste domingo. Fuminho era considerado pela Polícia Federal o maior traficante de drogas da América do Sul. A gente fica por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá!